Vem cá dançar Este som não é pra qualquer mulher É só pra nós dois É só pra nós dois As miúdas que tanta puxada é já pra depois Não complica, levanta-me, agarra, tá racha aqui Show me what you got aqui Cintura como esta não existe aqui Ai, ai, avisa o DJ pra não misturar Ai, ai, o som tá cunha não pode parar Tá bom demais, G Não pode acabar Ai, ai, uauê Eu escolhi a ti Moço escolhi a ti Vem cá dançar eu escolhi a ti Ai, ai, uauê Eu escolhi a ti Moço escolhi a ti Vem dançar eu escolhi a ti Ainda por cima Ainda por cima Tá este pultima bolacha A coca do deserto Moço fica esperto Segura não laga Gosta vai-me a abana Gostei do teu toque Gostei do teu toque Pois é muito top Ai, ai, avisa o DJ pra não misturar Ai, ai, o som tá cunha não pode parar Tá bom demais, G Tá bom demais, G Não pode acabar Ai, ai, uauê Eu escolhi a ti Moço escolhi a ti Pra dançar eu escolhi a ti Ai, ai, ua ue Eu escolhi a ti Mostra eu escolhi a ti Pra dançar eu escolhi a ti Ai, ai, ua ue Mostra eu escolhi a ti Pra dançar eu escolhi a ti Ai, ai, ua ue Moço escolhi a ti pra dançar eu escolhi a ti Ai ai, uauê, eu escolhi a ti, moço escolhi a ti, pra dançar eu escolhi a ti Ai ai, uauê, eu escolhi a ti, moço escolhi a ti, pra dançar eu escolhi a ti Ai ai, ua ue, eu escolhi a ti, moço escolhi a ti, pra dançar eu escolhi a ti Ai ai, ua ue, eu escolhi a ti, moço escolhi a ti, pra dançar eu escolhi a ti